Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no clube do povo. Nas últimas semanas, surgiu a informação de que o internacional está de olho em um dos destaques do campeonato paulista, Richard Rios. No momento, o paulistão está na sua fase final e o Guarani já está eliminado. Além do colorado, o Palmeiras também monitora o atleta. Segundo matéria do UoSport, inicialmente, o Guarani queria cerca de 12 milhões de reais para avançar com o acordo. Porém, a investida do Palmeiras gira em torno de 6 milhões de reais, ou seja, metade do valor determinado pela equipe campinense. Já a ideia do Inter é oferecer 900 mil euros, cerca de 5 milhões de reais na cotação atual, uma diferença de quantia muito baixa. Alguns integrantes da imprensa paulista cravam que o atleta está muito próximo do Palmeiras e que o negócio seja resolvido, no máximo, até o início da semana. Diante do forte interesse do Verdão, muitos veículos de informação já davam como certa a contratação do volante. Porém, o executivo de futebol Rodrigo Pastana negou que haja um acerto. Não, está fechado. Só temos uma proposta em mãos, Palmeiras. Inter não, fez oferta. O volante que teve passagem pelas categorias de base do Flamengo, tem 22 anos e fez um excelente paulistão. A tendência é de que o jogador não fique no clube do brinco de ouro da princesa após o fim da competição. Um dos motivos que fazem o clube paulista jogar o preço do volante lá em cima é por conta de que o Guarani tem apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo, onde o colombiano foi revelado, ainda tem 25%. Os outros 25% pertencem ao próprio jogador. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.